Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Karen Silva e vamos para mais um Casos da TV. Antes de qualquer coisa, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, tá? Clica aqui embaixo, gente. Olha só, hoje vou falar para vocês dos apresentadores que saíram dos seus programas, né, que duraram anos, os que conseguiram, os que não conseguiram se despedir, tá, do público, né, informar que estavam saindo. Vou contar para vocês, tá? Cada caso é um caso. A primeira delas, né, a nossa rainha, rainha de todas, que é a Xuxa, tá? Gente, a Xuxa, vocês sabem que ela ficou por muitos anos na Globo, tá? Ela ficou 30 anos, tá, na Globo, apresentando o programa infantil, depois foi um pouco mais para o lado juvenil, né, para quem lembra, tá? E em 2014, ela foi diagnosticada com a doença de sesamoidite, que é uma inflamação que tem nos ossos e ela informou, né, para o público dela, né, que ela ficaria afastada por um ano. Só que depois ela retornaria, mas isso não aconteceu, tá, gente? Simplesmente, né, pararam, né, a gravação, que era na época devida à doença. E em 2015, indo para a emissora, né, que seria a Record, ela ficou lá por 5 anos, tá? Cumpriu o contrato em 2020, ó, deu tchau e benção, né, para a emissora, tá? Sem falar nada, né, gente? Ela disse que ia ficar um ano parada, mas pelo jeito não quis retornar para a Globo, tá? Também ficou lá 5 anos, não gostou e tocou a vida, né, gente? Tá certa ela. Porém, não teve aquela despedida, dizendo, né, que estava saindo a emissora e tal. Quando a gente viu, simplesmente apareceu que ela já estava assinando com outra emissora, gente. Então, gente, outro apresentador foi o Gugu Liberato. Quem era fã dele na época, né, sabe que ele ficou por anos no SBT. E assim, ele saiu de uma forma amigável, se é essa a palavra que eu posso dizer, tá? Ele, na época, ele saiu do SBT, ele resolveu rescindir o contrato, tá? Para ir para a emissora lá de Macedo, tá? Era um contrato milionário, tá? E como sinal de amizade, o Silvio Santos, na época, acabou não pedindo, né, o valor da rescisão, tá? E assim, ele teve passe livre para apresentar, né, o programa na Record. É, tá aí em 2015, a Silva Bravanel, a Bravanel, a Silva Bravanel, filha do dono, né? Vocês sabem que é cheio dos rolos lá, né? Ela resolveu falar sobre esse episódio, tá? Ela disse que tinha muita... Ela tem muito ressentimento e mágoa pela atitude que ele teve, principalmente com o meu pai. Ele saiu pela porta sem ao menos dar tchau. Isso magoou muito. Gente, né, ele não deu tchau para ninguém. Nem no programa e nem pelo jeito para o Silvio Santos, tá? É, depois de tanto tempo, realmente é bem complicado, né? Outra famosa que também deixou o programa, assim, sabe? Vocês lembram que Sabrina Sato era super, super famosa no Pânico, né, na TV em 2013, né? Ela saiu do BBB e acabou sendo contratada pelo Pânico, né? Onde ela fazia aquele papel de burra, né, na época. Mas a gente sabe que ela é extremamente inteligente. E após 10 anos, gente, saiu da atração, tá, gente? Foi substituída na época por Nicole Balls, tá? E assim, gente, depois de tanto tempo, né, ela 10 anos na emissora, ela não teve nem a oportunidade de se despedir. Ela falou, né, sobre esse episódio, tá, né, confirmando que ela estava saindo pelo Facebook. Mas até então, não tinha confirmação para onde ela ia, né, para qual emissora, se ela iria para alguma emissora. E depois foi confirmado que ela foi para a Record, né? Hoje ela apresenta o programa A Ilha, né, o reality show, né? É, no final se deu bem. E outros, né, não menos importantes, porém, com um pouco menos de prestígio do que esses que eu citei, ficou o caso de Lívia Andrade e Leão Lobo, né, que ficaram por muito tempo no SBT e acabaram, devido à pandemia, ficando na geladeira, né, se assim eu posso dizer. Porque eles eram no grupo de risco. E Lívia Andrade, não sei se vocês lembram, ela teve aquele rolo com a filha do Silvio Santos e tal. Lembra disso tudo? Então, aí, Leão Lobo, logo em seguida foi demitido. E Lívia Andrade ficou na geladeira por um bom tempo, tá, gente? É, e não pôde se despedir do público. Gente, esse aí foi mais um Causos da TV, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver sugestão de assunto, deixa aqui embaixo para mim que trago novidade sempre para vocês, tá bom? Beijo, até a próxima!